Galera, beleza? Então hoje é o dia do meio ambiente e eu fui desafiado pela rede Favela Sustentável no desafio Mostre o Seu Lixo, da campanha Apoie um Catador, uma campanha para apoiar os catadores e catadoras de recicláveis nesse período de pandemia, um pessoal que faz um trabalho tão importante e praticamente invisível aos olhos de quase todo mundo Dá uma olhada aí na página para ver como você pode ajudar, tá certo? E eu vou dizer aqui como é que eu faço com o meu lixo Aqui em casa a gente separa em orgânico e não orgânico Tem ali o plástico, metal, papel, vidro E a gente separa, deixa ali nos containers e uma vez por semana vem a coleta seletiva para buscar Então eu vou desafiar aí a Tainá de Paula, o Igor de Vietchemi e o Marco Gerrard no hashtag Mostre o Seu Lixo, da campanha Hashtag Apoie um Catador, certo? Então vamos lá, eu vou levar aqui, vou fazer aqui como é que a gente faz Eu pego aqui, trago o meu lixo A gente pega aqui com plástico Tem papelão, a gente vem aqui com papel Abro aqui, né? Tem os containers aqui Então tem aqui papelão, vai no papelão Plástico, plástico Vai no de plástico E aí tem aqui plástico, água sanitária, né? Você está usando direto agora, água sanitária Tem o álcool também, né? A gente está usando direto aí agora O plástico O vidro O vidro aqui no outro de vidro Cada um no seu de vidro E mais um de plástico aqui para a gente Certo? E, opa Detergente, detergente Mais um de plástico aqui E aí a gente Fecha aqui tudo Tudo certinho Pega o seu saquinho E volta para casa Valeu? Aquele abraço Tchau 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 Tchau